Ora, hoje trago-vos a minha opinião sobre um livro que me deixou de rastos. Olá pessoal, daqui é o Beatriz do Canal Espírito Santo e bem-vindos ao novo vídeo. Se engano sou eu, estou com a mesma roupa, mas hoje estou a aproveitar para gravar a minha opinião sobre o livro da Song of Aquiles, da Madeline Miller. Nem sei o que é que vou dizer sobre este livro. Eu estou a gravar um vídeo e decidi-me tocar a companhia. Então, o que é que eu estava a dizer? Já não sei. Acho que ainda estava no início. Então, vou tentar dar primeiro a minha opinião sem spoilers e depois vou meter aqui a parte com spoilers e avisar primeiro. Então, o que é que eu vos tenho a dizer sobre o livro? Primeiro, acho que toda a gente devia ler. Até porque, primeiro é super acessível. Não é preciso saber em grande coisa sobre a minha ideologia grega. A Madeline Miller explica muito bem quem é cada pessoa e o que é que ela fez e porque é que ela é conhecida. Por isso, a sério, não tenham a ficar assustados a pensar, ei, eu não percebo nada de mitologia, eu não percebo nada sobre, sei lá, a guerra de Troia, não vou entender o livro. Relaxem, é mesmo muito fácil. Nesta história acompanhamos a vida do Patrócolos e a vida do Aquiles. O Patrócolos, isto não é spoiler nenhum, vocês ficam a saber logo no início, ele foi exilado pelo pai e depois ele vai para a terra do Aquiles e fica a conhecê-lo porque ele é o filho do rei Peleus. E depois surge a guerra de Troia mais para a frente. E porque é que surge a guerra de Troia? Porque Helena é raptada pelo Paris e toda a gente fez um acordo para que caso acontecesse alguma coisa à Helena, todos os reis iam se juntar, todos os pretendentes, para lutar por ela. Então, é isso que acontece. Mas esta história tem tanto que se lhe diga. Vocês vão acompanhar a história de duas crianças, que as pessoas exigem tanto delas, nós não temos noção, tipo, os meninos aos 12, 13 anos já eram quase adultos, toda a gente exigia muita coisa deles, eles eram obrigados a fazer coisas que a gente nem sonha. Depois, outra coisa que eu gostei de mim nesta história é que a Madeleine Miller, assim, ela romantiza muito a história, como é óbvio, porque isto é um romance e um reconto da guerra de Troia, mas ao mesmo tempo, ela faz isso de uma forma que mesmo os personagens que nós sabemos que são as vilãs, mesmo essas, nós sentimos alguma empatia para elas, nós acabamos por gostar delas. E olha que é preciso ser mesmo um grande autor e ter uma capacidade de escrita muito grande para conseguir fazer isso, para nos conseguir criar empatia com o vilão. E, ai, a sério, é assim, toda a gente diz que chora com este livro, aviso já. Eu não chorei, talvez porque sou um bocado crocodilo, não sei, mas o fim deixou-me com o coração mesmo muito, muito apertado. Tanto é que eu acabei isto quase à uma da manhã e depois não sabia o que acabei-se de fazer, porque não conseguia dormir de tão bom que este livro foi. A sério, é um aconselho imenso. Não podemos comparar o outro livro dela, o Circe, com este, porque são géneros, não são diferentes, mas são histórias muito diferentes. Ah pá pessoal, a sério, vocês têm mesmo que ler. É mesmo muito bom. E também é mesmo muito bom em termos de mitologia. Deu para aprender imenso. Como vocês veem, tem aqui post-its amarelos. Estes amarelos são introduções que ela faz às histórias. Por exemplo, vamos descobrir a história da Tetis, vamos conhecer, por exemplo, a da Idameia, a da Penélope, a história do Tantalus, tipo essas coisas todas. E, ai, a sério, eu adorei a história, eu adorei, adorei, adorei. O que é que eu vos posso dizer mais? Esta história é sobre a amizade entre o Patrócolos e o Aquiles. É sobre uma amizade que se forma e que é mesmo forte. E que é para lutar contra tudo e todos. E, ai, é tão bonito este livro, a sério, pessoal. Eu aconselho imenso. E principalmente aconselho para aquelas pessoas que já viram um filme com o Brad Pitt, de Troia, e pensam tipo, ah não, a história é assim. Pessoal, a história não é assim. Não bom pelo filme. Aquilo é Hollywood. Aquilo foi feito para as massas gostarem. Não é bem assim. É óbvio que isto também é um romance, também foi feito para as pessoas gostarem. Mas está mais fiel. Está melhorzinho em comparação com o filme. Por isso a sério. Leiam. É muito fixe. E agora vou passar lá a parte com spoilers e te digo aqui no meu computador com tudo o que eu pensei enquanto lia. Primeiro, eu adoro a história entre o Patrócolos e o Aquiles. Deixou-me super emocionada. Adorei o amor deles. Lindo, 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 lindo. É isso que eu tenho a dizer. Depois, a história da Tetis. É assim, apesar de ela ser, de demonstrarem que ela é vilã, eu senti uma grande empatia por ela. Porquê? Porque a Tetis, no fundo, roubaram a liberdade dela e obrigaram-na a ter o Aquiles, o filho, quando ela não queria. E por isso é que ela odeia os humanos e por isso é que eu entendo por parte do ódio que ela tinha o Peleus e, tipo, o Aquiles era a única pessoa que a quem ela gostava. Porque nele tinha uma certa parte de Deus. Se ele fosse 100% humano, eu também acho que ela não ia gostar dele. E por isso eu entendo e compreendo-a. Tentam-nos virar ao longo da história contra ela, mas, opa, eu acabo por gostar dela e ter pena dela. E por isso é que no fim, quando ela... Ai, Jesus, quando eu penso... No fim, quando ela está a falar com o Patrócolos sobre a vida deles dois e ele está-lhe a contar o que aconteceu e como é que era e a paixão que ela tinha pelo Aquiles. E no fim, ela escreve Patrócolos na campa para, finalmente, a alma do Patrócolos ter descanso. E olhem, assim, aquela parte matou-me. Matou-me porque eu estava... As últimas páginas... Por favor, alguém que escreva lá o nome dele. Por favor, ele não pode andar ali perdido. Deixem-me ir até com o Aquiles. Tipo, no... Afterlife, né? Ai, e quando aparece lá, tipo, Aquiles e depois Patrócolos e diz que eles se encontraram e reuniram, eu não se serei, mas eu estava com o coração muito apertado. Estava tipo, oh, meu Deus, que lindo. Que lindo. Ah, eu adoro a personagem do Odisseus. Adoro. Eu sinto que ela é o vejo das artimanhas. E por isso é que também a Artemis gosta tanto dele. Porque ela também é deusa dos extremos das gemas. E... No fundo, gosta de pessoas perspicazes e por isso é que ela o ajuda. Mas aquele senhor, ele percebe tudo. Ele vê os esquemas todos a 3km de distância. Ele sabe o que vai acontecer. É incrível. E depois ele está sempre a falar da Penélope. Ai, eu... Eu gosto muito dele. Também gosto muito da Penélope. São muito fofos. Ele consegue sempre chegar onde quer. Sempre. Desde voltas que der, ele chega sempre ao sítio que quer. Depois, outra personagem que eu também gosto muito é o Quirón. Porque eu sinto que ele foi um autêntico pai para o Aquiles e para o... Para o Patrócolos. Ao início eu achei uma personagem um bocado estranha. E pensei, ui, o que é que será que vai acontecer com eles? Mas ele adorou. A história deles. Ele não só pôde a história deles. Ele tentou proteger o Patrócolos da Tetis. Ele ensinou-os tudo o que eles queriam. Ele não impôs ao Patrócolos aprender a arte da guerra. Porque ele sabia que não era para aí que ele estava virado. Ele preferia medicina. O fim da história é triste. É. Mas no fundo nós sabemos que isto vai acontecer. Porque nós percebemos que os heróis não têm direito à felicidade. Eles apenas têm aquele momento épico da vida deles. E depois acontece sempre tragédia. No fundo parece que os deuses... Tipo, parece que estão a pegar uma partida. Tipo, eles querem que as pessoas tenham aquele sucesso. E sejam reconhecidas assim. Mas depois ocorre sempre alguma coisa má. Parece que as... Ai, como é que elas se chamam? As moeiras. Parece que as moeiras fazem propósito. Para, tipo, cortar o filho num momento em que eles ganham a glória. E é tipo, esqueçam. Já na interessa. Passem para a frente. Então aqui há um momento que eles contam. Eu apontei. Que o Heráclas matou a família. Que o de Zeus perdeu a noiva e o pai. Que os filhos do Jason e a nova mulher foram assassinados pelo filho mais velho. Que o Bel Herófone matou a Quimera. Mas depois ficou com uma deficiência ao cair das costas do Pegasus. No fundo, é mesmo partidas. Tipo, vocês fazem uma coisa boa. Mas passado dois minutos, acontece uma coisa má. Porque vocês não merecem ser felizes. E por isso é que isso aconteceu ao Aqueles. Ai, este livro foi mesmo, mesmo muito bom. Foi muito bom acompanhar a amizade deles. Que depois se transformou em amor. Ah, outra coisa. Então, isto tudo dá cabo no meu cérebro. Porque no filme de Hollywood. Eles meteram o Aqueles com a Briseira. Ou com a Brísida. Nunca sei dizer o nome dela direito. Mas eu passo-me. Porque ela nem sequer gostava do Aqueles. Ela tinha um bocado de pânico dele. E no fim até o insulta. Porque parece que ele só deu mais valor ao Patrócolos. Depois de ela morrer. Por isso, como é que eles não filmam? Foram para a junta. Eu, os juntos. Eu entendo. Eles acharam que ali não fazia sentido ter um casal gay. Porque são ridículos. Mas pessoal, não podem mudar assim a história. Tipo, isso não faz sentido nenhum. Ai, sério. Deu cabo de mim. Outra coisa. Ai, eu também fiquei muito chocada quando... O Agamemnon matou a filha dele. De 14 anos. Ela ia casar com aqueles. Mas depois ele matou-a. E fiquei chocada. Mas, por um lado eu percebo. Porque se ele é descendente do Tantalus. Faz sentido que ele tenha feito aquilo. Porque supostamente eles foram tipo amaldiçoados pelos deuses. E toda a linha deles tem, digamos, crueldade no sangue. E foi, sem dúvida, dos melhores livros que eu li. Até agora. E acho que vai ser dos melhores livros do ano. Sem dúvida. Nem sei o que digo. Não se esqueçam de deixar aqui um comentário. Deixar um like e subscrever o canal. E vemos num próximo vídeo. Num próximo livro. Também pode ser, ok. Tchau. Tchau. Obrigado.